Bruno, esse vídeo não é meio pesado, o título, a incitação? Veja bem, primeiramente é importante informar que algumas plataformas estão temporariamente liberando o incentivo, o discurso sobre a morte de Vladimir Putin. Vou colocar a matéria aqui pra você, Facebook e Instagram autorizam posts que pedem morte de Putin. E eu só queria fazer questionamentos, não estou nem incentivando nada, mas questionamentos tipo, será que vai adiantar alguma coisa? Será que liquidar Putin nessa altura do campeonato vai resolver? Pode ser que sim, pode ser que piore a situação. Eu preciso até da sua ajuda aí nos comentários, porque em uma guerra tudo pode acontecer. No meu entendimento tem muitos braços e pernas com Putin, que em uma situação de morte de Putin, outros assumirão o poder. Porém, pode ser de uma maneira mais serena ou quem sabe mais grosseira. É aí que está a nossa dúvida. Mas vamos lá, semana passada eu trouxe esse post aqui pra você. Veja bem, é aquela história, é preciso liquidar um vilão e este matador, digamos assim, será uma espécie de herói. Inclusive ontem, 10 de março, viralizou lá no Twitter isso aqui, veja bem. Soldado que executou Che Guevara morre aos 80 anos na Bolívia. Então está aí a imagem dele, antiga. E isso sim é um herói. Podemos dizer que matou aquele que estava disposto a matar milhares e que já tinha matado antes. A história de Che Guevara é terrível. É o famoso argentino que foi prestar serviço para Cuba, morreu na Bolívia. Esse terrorista aí que você vê na tela, ainda idolatrado por muitos comunistas, inclusive aqui no Brasil. É o terrorista que odiava Jesus Cristo, odiava gays. Ele odiava gays. Engraçado que tem um monte de gays aqui no Brasil, de esquerda, óbvio, que ficam idolatrando esse cara. O cara que estivesse vivo hoje ia matar esse tal idólatra da imagem de Che Guevara. Então esse soldado aí foi um herói. Então quem pegar Putin hoje será reconhecido como um herói também. Mas quem pode pegar Putin nessa altura do campeonato? Tem que ser alguém próximo ao Putin. Não adianta você sair daqui do Brasil, dos Estados Unidos, qualquer outro país, entrar na Rússia. Você não vai nem conseguir entrar com facilidade e ir no meio de guerra de informações, meu irmão. E ali chegar no Putin. Quem pode pegar tem que ser um russo. Pelo menos é a opção mais fácil. E quem está perto dele? Alguém ali da própria segurança, sabendo dessa informação, sabendo de recompensas. Eu acho que teve um milionário aí um tempo atrás que até ofereceu recompensa pela cabeça de Putin. Então alguém teria que trair ali, mostrar um jogo para pegar o Putin. Mas aí é que vem o problema. Será que isso vai adiantar? Eu acredito que a princípio sim. Eu acho que o sequestro de Putin, levar ele assim preso para os Estados Unidos, seria até mais jogo. Porque fica ali, qualquer movimento russo contra a Ucrânia já era o Putin. Vai acontecer o que aconteceu com Saddam Hussein. Então é complicado. Se matar, provavelmente teremos outros postes de Vladimir Putin na Rússia. Querendo vingança, inclusive, talvez. Alguns podem ficar com medo, não sei. Ih, já era. Fedeu para a gente. Vamos abaixar as armas. Ou então a vingança vai começar. Já estamos na merda mesmo, diante do mundo. Então vamos triplicar os nossos ataques, usar armas nucleares. Ontem saiu a notícia que a Ucrânia está preocupada com o uso de armas químicas na guerra. Foi manchete. Mas vale sempre lembrar. Estamos em uma guerra de informações. Temos muitas mentiras sendo contadas. Muitas omissões. Muitos exageros na hora de falar de números, de mortes, etc. Então é sempre tudo um mistério. Não se pode acreditar em tudo que é divulgado pelas manchetes de jornais hoje. Então vamos lá. Com medo de russos observarem essas matérias, o Putin fez o quê? Lançou, claro, a sua ditadura. Na verdade não lançou. Ele apenas aqueceu mais, fortaleceu mais a sua ditadura. E aí começou a censurar, proibir, prender. Tipo, a palavra guerra não pode ser dita na Rússia. Nenhum jornal russo pode comprar, falar, aderir versão fora da versão da Rússia. Lá tem uma versão oficial sobre a guerra. Sobre o porquê a Rússia está invadindo a Ucrânia. Se algum jornal comentar a versão ucraniana, já era. O jornal é fechado, o jornalista vai preso. Então eles são obrigados a abraçar aquela ideia de Putin. E aí falamos aqui do Facebook, que está permitindo temporariamente discurso de violência contra Putin. O Putin resolveu bloquear o Facebook no dia 4 de março, segundo informações, lá no país. Ou seja, os russos não estão sabendo o que acontece nessas plataformas. Então eles estão perdidos totalmente com a versão mentirosa do Vladimir Putin. Então fica difícil até alguém chegar ali para tentar ir contra o Putin. Primeiro porque sabe que vai ser preso. E segundo que ele tem pouca informação. Então o Putin está dificultando a informação verídica chegar na Rússia. E se você ficou curioso aí pela questão do Facebook, vou soltar parte da nota deles aqui. Aspas para o Facebook. Como resultado da invasão russa da Ucrânia, temporariamente permitimos formas de expressão que normalmente violariam nossas regras, como discurso violento, como morte aos invasores russos. Ainda não permitiremos apelos credíveis à violência contra civis russos. Diz um dos comunicados da Meta. Meta que agora é a empresa, mudou de nome, né? Facebook. Então gente, esse vídeo é uma espécie de questionamento. Na sua opinião, pergunto, vai resolver alguma coisa? Matar Putin nessa altura do campeonato? Será que vai piorar? Vai melhorar? Sinceramente eu não sei. Realmente, para mim tudo pode acontecer. Tanto esfriar como esquentar. Então é só um questionamento. E será que alguém vai conseguir matar Putin? Quem? Então fica a pergunta, fica o jogo, que a guerra não quer parar. Pelo menos Putin não quer parar com a guerra. Esse negócio de sanções, pelo visto, não deu certo. Toda hora eu escuto o governo norte-americano falando alguma coisa, fazendo uma nova reunião. E vamos trabalhar para acessar fogo. Mas a proposta é sempre a mesma. Mais uma sanção. Mas isso eu não sei onde vai parar. No início da guerra, estávamos com muitas imagens de ataques, mísseis, tanques, etc. Hoje nós estamos vendo poucos. Então tem gente que pensa, a guerra está esfriando. Não está. Gente, é porque a Rússia já tomou conta de bases, áreas importantes. Bases aéreas. Tentou ali liquidar todos os locais onde possivelmente a Ucrânia estava fabricando armas. Mas a Rússia foi além dos limites de uma guerra, cometendo, digamos, o crime de guerra, atacando maternidade, hospitais, escolas, alegando não, porque a gente desconfia que ali está sendo produzido armas, etc. Então, saiu até essa notícia aqui, segundo a Ucrânia. Vai lembrar que estamos em uma guerra de formações. Que a Rússia já matou mais civis do que militares ucranianos. Então, eu não sei confirmar a veracidade disso, mas é uma informação que vem da Ucrânia. Então, temos menos imagens de guerra. Porque pontos estratégicos já foram tomados pela Rússia e tem mais. No início, tinha muita imagem de celular, mas essas pessoas foram saindo das cidades. Então, poucos recursos para ali registrar um atentado, sendo que ainda temos imagens de câmeras de vigilância, segurança, alguns soldados mesmo, jornalistas ali, cinegrafistas, filmando. Então, é questão do domínio da estratégia, mas de toda forma, a Rússia vem sufocando, vem tomando espaço ucraniano. E aí, gente, eu não sei onde isso vai parar. Só o tempo dirá. O que nós desejamos aqui é o fim da guerra. Vale lembrar, isso impacta o mundo inteiro, inclusive o Brasil, economicamente, na questão de alimentação no mundo. E, claro, pior de tudo, são vidas de inocentes, de civis que estão indo embora nessa guerra. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Vale lembrar que está valendo aí incentivo de morte a Putin, pelo menos no Instagram e no Facebook, ou comentários do tipo. Vamos indo nessa. Forte abraço, meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.